Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso quinto e último dia do primeiro ciclo de estudos sobre a nova lei de licitações, evento promovido pela Escola de Governo da Prefeitura Municipal de Berlândia. Neste último dia nós teremos a presença do professor doutor Tiago Mahara e para abertura do evento eu convido o nosso prefeito Adelmo Leão. Bom, boa noite a todos. Eu inicialmente gostaria de cumprimentar e agradecer do fundo do meu coração a que essência ao nosso convite do professor doutor Tiago Mahara, professor da USP, em nome de todos que estão participando, são pessoas das cinco regiões brasileiras. Doutor Tiago, nossa eterna gratidão e o nosso eterno carinho por ter aceito esse convite nosso. Os debatadores da noite são servidores públicos, é o doutor Jonathan Cândido Félix, assessor jurídico de gestão estratégica, doutor José Júnior Alves da Silveira, procurador municipal, encarregado de auditoria e controle e mestre em direito público pela UFO. Queria cumprimentar a todas as senhoras e senhores participantes, servidores profissionais do direito, secretários presentes, enfim, a todos vocês. E deixar aqui já, nesse último dia, os meus cumprimentos ao doutor Jonathan, a professora Poliana e a secretária Ana Paula, secretária de governo, que é a coordenadora dessa escola de governo. Parabéns pelo brilhante trabalho que vocês fizeram, parabéns pelos convites que vocês efetuaram e nossa eterna gratidão no momento de tantas mudanças como esse agora, dessa lei nova de licitação. Então, eu tenho a certeza que o primeiro ciclo de estudos sobre a nova lei de licitação vai fechar com chave de ouro hoje, com a presença, mais uma vez agradecendo o professor doutor Tiago Mahara, professor da USP. Muito obrigado, professor. Deus abençoe a nós todos e vamos ao trabalho. Obrigado, prefeito. Hoje teremos a mesma dinâmica dos outros dias, teremos a exposição do professor, posteriormente os debates e, enfim, as perguntas que serão dirigidas por meio do bate-papo. O tema da noite é inexecução contratual, sanções administrativas e resoluções de controvérsias à luz do novo microsistema. O nosso expositor é o professor Tiago Mahara, advogado fundador do Mahara Advocacia, livre docente em Direito Administrativa pela Faculdade de Direito da USP, doutor mestre em Direito, pesquisador visitante em diversos institutos do mundo e também autor de diversas obras jurídicas. professor, muito obrigado pelo aceite e o senhor está com a palavra. Fique à vontade. Boa noite, Jonathan. Boa noite, seu Odelmo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer voltar, ainda que virtualmente, à Uberlândia. Eu tenho um carinho muito especial por Uberlândia. Sempre fui muito bem recebido e tenho amigos excelentes no município, inclusive na Universidade Federal. e já deixo aqui meu abraço ao professor Figueira e à professora Shirley. E também, prefeito, eu fico muito sensibilizado de tê-lo aqui, porque para mudar a administração pública nós precisamos, em primeiro lugar, do apoio da alta administração. E a presença do senhor aqui diz muito sobre a gestão pública pública de Uberlândia. Eu o parabenizo por valorizar essa escola de governo e por mantê-la tão viva e ativa. Meus parabéns, prefeito. E agradeço aqui ao Jonathan, à Ana Paula, à Poliana, pelo gentil convite. E venho aqui no intuito de debater um pouco a nova lei, até porque é uma lei bastante extensa, bastante complexa, e eu tenho certeza que aprenderei também com muitas indagações e comentários da plateia. A escola me deu o desafio de tratar de dois temas, o tema das soluções de conflitos e também o tema das sanções. E eu vou iniciar essa apresentação com algumas considerações sobre o capítulo de solução de conflitos que essa lei 14.133 traz de maneira inovadora em relação à nossa legislação antiga. Nós não tínhamos, na lei 8.666 de 93, um capítulo dedicado aos meios alternativos de solução de controvérsias. No entanto, essa lei valoriza extremamente esses mecanismos e traz uma classificação, uma sistematização dos vários instrumentos que nós podemos utilizar como alternativa ao poder judiciário. Esse capítulo especificamente, juntamente com outros dispositivos da lei, como aquele que prevê o uso de audiências públicas, prevê a possibilidade de negociação nos processos licitatórios, revela que essa lei veio muito marcada por um fenômeno que nós chamamos de consensualização da administração pública. Há algumas décadas tem se concluído que uma administração que dialoga, uma administração que busca criar espaços de consenso, é uma administração que se torna mais eficiente, é uma administração que se torna mais efetiva e é uma administração que reforça a legitimidade estatal. Então, notem, todos vocês, que esse capítulo que é inserido na nova lei com os mecanismos alternativos de solução de controvérsias é um reflexo dessa preocupação com a consensualização, preocupação que também se reflete em inúmeros outros dispositivos. Bom, por que o legislador fez isso, afinal? Por que o legislador decidiu definitivamente consagrar esses mecanismos na nova lei? Eu diria que há duas razões centrais para isso. Em primeiro lugar, há um reconhecimento de que o conflito na vida do contrato público e de todos os contratos que detêm uma certa complexidade não é uma exceção, mas sim uma realidade. O conflito é algo natural de muitos contratos, até porque a administração pública desenvolve tarefas extremamente complexas que, muitas vezes, nem o mercado consegue desenvolver. Isso leva ao administrador público à necessidade de celebrar contratos de extrema sofisticação com pontos muito delicados e que, por vezes, não podem ser definidos no momento da celebração do instrumento. E, portanto, é natural que surjam dúvidas, que se encontrem lacunas, que surjam disputas ao longo da vida do contrato. Nós precisamos entender que o conflito e a disputa não é uma exceção, não é um problema, ele faz parte da vida do contrato. Então, eu diria que essa é a primeira premissa, Jonathan, para se reconhecer esse capítulo de mecanismos alternativos. E a segunda premissa desse capítulo é a de que o judiciário, embora tenha todo o seu valor, tenha toda a sua importância para a sociedade, não é um poder sempre adequado para a solução de todos os conflitos. Nós sabemos que a judicialização, em muitos casos, acaba tornando a solução das disputas muito lenta. E também, por vezes, nós sabemos que o judiciário não tem toda a tecnicidade, todo o conhecimento aprofundado, que nós esperamos de alguém que resolva um conflito num contrato administrativo, que, às vezes, é extremamente específico. Nós sabemos que a administração pública contrata desde lápis e papel até pontes, rodovias, medicamentos, tratamentos, enfim, a administração lida com objetos extremamente diversificados. E nem sempre o judiciário tem toda a habilidade que nós desejaríamos para lidar com esses contratos. E, ainda, nós temos que levar em conta que a lentidão do judiciário, em muitos aspectos, acaba também tornando muito caro para o próprio Estado, como administração pública, resolver os seus conflitos. Então, vejam, esse reconhecimento dos mecanismos alternativos é uma estratégia para se promover mais celeridade, mais flexibilidade, mais tecnicidade, mais confiabilidade e também para se reduzir custos no momento em que se deseja solucionar um conflito contratual. Bom, como é que se fez esse tratamento? Há um dispositivo legal aqui central nessa matéria, que é o artigo 151 CAPT. Esse artigo 151 CAPT, da nova lei, diz claramente que a administração poderá utilizar mecanismos alternativos de resolução e, notem, também de prevenção de controvérsias. E, notadamente, percebam também esse advérbio, notadamente, a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Então, alguns pontos importantes aqui, Jonathan, desse artigo 151. O primeiro eu já mencionei. A ideia é que esses mecanismos não sirvam apenas para a solução de controvérsias, mas também para a prevenção. Ou seja, eles podem ser utilizados para solucionar uma dúvida antes que um conflito esteja efetivamente instaurado. E uma outra observação importante, que eu também destaquei, de respeito ao advérbio notadamente, que nos indica que os mecanismos citados no artigo 151 CAPT não são exaustivos e que, portanto, nós podemos procurar outras alternativas além dessas que estão aqui explicitamente apresentadas pela lei. O que nós temos que ter em mente, porém, é que a legislação restringe, em parte, o uso desses mecanismos alternativos, trazendo para o seu texto aquelas limitações que nós já conhecíamos da legislação de arbitragem. Eu digo isso porque a lei nova diz muito claramente que esses mecanismos alternativos devem ser utilizados para controvérsias envolvendo direitos patrimoniais disponíveis. E aqui, portanto, a lei absorve a lógica da lei de arbitragem e também da legislação de concessões que já previa essa limitação dos meios alternativos para os direitos patrimoniais disponíveis. Os senhores podem me perguntar o que são direitos patrimoniais disponíveis? Eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. ninguém consegue dar uma explicação exaustiva de que casos estariam abarcados. No entanto, a própria lei, vejam que, de maneira interessante, traz alguns exemplos. A lei diz que, nesse conceito, nós podemos enquadrar situações como a de conflitos relacionados ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, relacionado ao inadimplemento de obrigações, relacionado ao cálculo de indenizações e assim por diante. Então, vejam que a lei tenta ilustrar o que seriam casos de direito patrimonial disponível. E, nisso, a lei me parece absorver algo que já constava de um decreto muito importante, que é o decreto 10.025 de 2019, que regulamentou a arbitragem na União, tratando do seu uso em setores regulados, como o setor portuário, como o setor aeroportuário e assim por diante. Esse decreto é um decreto extremamente importante para a arbitragem na administração pública, e eu sinto que a lei de licitações, em grande parte, absorveu o que se dizia ali. Então, notem que a lei oferece agora esses mecanismos, mas com essas limitações. Outra coisa importante aqui, o que são, afinal, esses mecanismos? Eu não vou voltar a todos eles, porque até muitos já são conhecidos por nós. Então, vejam que a lei menciona a mediação, em que nós temos um terceiro neutro, que auxilia as partes a encontrarem soluções. Vejam que a lei menciona a conciliação, vejam que ela também menciona a arbitragem, e a arbitragem também nós já conhecemos, porque está lá disciplinada numa lei que é bastante antiga, da década de 90, e que foi, em 2015, alterada para autorizar a arbitragem na administração pública. Se desejarem, posteriormente, na fase de perguntas, eu até posso voltar para tratar um pouco mais da arbitragem, mas, como o nosso tempo é escasso, eu vou me dedicar aqui a falar rapidamente do que me parece ser a maior novidade nesse artigo, Jonathan Key, são os comitês de resolução de disputas. Então, nós já conhecemos lá a arbitragem, a mediação, a conciliação, nós já tínhamos a lei de arbitragem desde a década de 90, em 2015 surgiu uma lei de mediação, e tratando, inclusive, dos conflitos com a administração pública, mas nós não tínhamos, no Brasil até hoje, uma norma geral nacional que tratasse dos comitês de resolução de disputas. Esses comitês são frequentemente chamados de dispute boards, que é o nome em inglês desse instituto. E esse nome em inglês se justifica exatamente porque esse instituto surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e se espalharam, ou melhor, se espalhou pelo mundo, sobretudo pela atuação do Banco Mundial. Não só no Brasil, mas em vários países do mundo, quando um determinado contrato é financiado com recursos estrangeiros, com recursos de organismos internacionais, nós sabemos que se abre espaço para se afastar do regime licitatório nacional em favor de um regime trazido da organização internacional. Então, essa é uma norma que existe, inclusive, na lei nova, dizendo que nós podemos afastar o regime nacional quando os recursos vêm de financiamento de uma agência ou de um organismo internacional. E exatamente por isso, como o Brasil recebe recursos desses organismos internacionais, principalmente do Banco Mundial, o dispute board acabou entrando na nossa realidade. Então, nós já temos vários contratos, principalmente de grandes obras, como a linha amarela do metrô de São Paulo, entre outras obras, que usam esse mecanismo. Mas, para nós resumirmos a história, o que é, afinal, esse mecanismo? O que é o dispute board? Bom, para a nossa tristeza, o dispute board não é exatamente uma comissão ou um comitê formado exclusivamente por juristas. Na verdade, a ideia do comitê de solução de disputas é que um conjunto de especialistas técnicos, principalmente engenheiros, geralmente, então, nós temos aí dois engenheiros e, às vezes, um advogado nesses comitês, respondam dúvidas das partes contratantes ao longo da vida do contrato. Então, vejam que interessante. Esses comitês de solução de disputas, eles podem, naturalmente, como se faz na mediação, na conciliação ou na arbitragem ser criados ad hoc para resolver um problema contratual específico, mas a grande novidade deles, eu diria, está no fato de que eles podem ser criados já desde o início do contrato para acompanharem a vida do contrato, principalmente contratos de obras que têm uma certa complexidade. E, portanto, os membros do comitê acompanham a vida do contrato e solucionam eventuais dúvidas das partes contratantes. E, nessa tarefa, esses engenheiros, acompanhados, geralmente, de um jurista, emitem posicionamentos que podem ser meras recomendações ou que podem ser vinculantes para as partes. De onde é que eu estou tirando isso? Da lei de licitação? Tomem cuidado. Não, a lei de licitação não definiu os comitês de resolução de disputas. Eu estou tirando essa definição basicamente da doutrina que estuda esses mecanismos e que dá essas regras que são mais usuais na prática dos comitês. Mas notem que a lei de licitações deixa isso aberto, de modo que os entes federativos nas suas regulamentações podem pensar em comitês de solução de disputas que sejam diferentes, que tenham uma outra formatação e não necessariamente que tenham no seu corpo apenas engenheiros. Nesses comitês podem absorver outros especialistas que auxiliem as partes contratantes a levar o contrato e a resolver aqueles conflitos que são usuais, que são cotidianos na vida do contrato de maneira mais tranquila, evitando, portanto, suspensões contratuais em razão de litígios não resolvidos. Então, pessoal, eu diria que aí a grande novidade não está tanto na mediação e na conciliação, nem na arbitragem, mas sim nos comitês de resolução de disputas. Em relação à arbitragem especificamente, a gente pode até discutir posteriormente, não há grande novidade. a lei continua a dizer que a arbitragem pode ser utilizada, é verdade que a lei 866 não dizia isso, a 866 não falava disso, mas em 2015, como houve uma alteração da lei de arbitragem, passou-se a autorizar a administração pública de maneira geral a utilizar o instrumento, então nós já podíamos utilizar arbitragem para contratos instrumentais da lei 866. E o que se faz aqui na nova lei é simplesmente repetir alguns limites que estão contidos na legislação geral. Então, se diz, por exemplo, que a arbitragem envolvendo a administração pública sempre será de direito, ou seja, afasta-se o uso da equidade, sempre respeitará o princípio da publicidade, até porque a administração tem que garantir a transparência, já que o sigilo é uma exceção. Então, essas regras todas aparecem aqui. A lei ainda diz de maneira muito interessante um pouco sobre a escolha dos árbitros e das câmaras arbitrárias. Eu acho que esse é um ponto importante. Por quê? Porque no Brasil, eu não sei o que acontece no direito, metade da população quer ser coach, metade quer ser árbitro. É impressionante o tanto de pessoas que têm vontade de exercer a arbitragem e é impressionante o número de câmaras de arbitragem que surgiram no Brasil nos últimos anos. Então, nós temos hoje uma questão concorrencial nessa matéria. Inclusive, como é que nós vamos escolher essas câmaras de arbitragem que prestarão serviço para a administração pública? Esse é um grande tema. Vejam, o decreto federal que eu mencionei para vocês, tratando da arbitragem, trouxe a possibilidade de se usar nessa matéria o credenciamento. Ou seja, nós credenciamos várias câmaras que respeitam os requisitos mínimos de qualidade. O decreto diz, olha, pelo menos tantos anos de experiência, respeito de certos requisitos e assim por diante. Aqui, na nova lei, não se diz isso, se diz simplesmente que essas câmaras devem ser selecionadas por critérios isonômicos. Eu entendo, apesar do silêncio dessa nova lei, Jonathan, que o mecanismo adequado seja o credenciamento, que, aliás, é uma das grandes novidades da nova lei de licitações. Todos sabem que o credenciamento foi colocado dentro da nova lei de licitações como um procedimento auxiliar que é utilizado para promover contratações simultâneas por inexigibilidade. Então, o credenciamento serve para situações em que nós temos no mercado inúmeras pessoas que prestam o mesmo serviço para a administração pública, mas que são escolhidos não a priori pela administração, mas que podem ser escolhidos de acordo com cada situação, de acordo com, inclusive, com interesses de terceiros que seriam aí os particulares contratados. Então, me parece, Jonathan, que embora a legislação não mencione, nós deveríamos aí pensar no uso do credenciamento nessa matéria. Bom, outra novidade interessante que não aparece nesse capítulo diz respeito às possibilidades de extinção do contrato por decisão arbitral. Isso sim é uma inovação importante, porque a legislação anterior só dizia a respeito da possibilidade de rescisão judicial, principalmente quando a administração pública descumpriu o contrato. Então, o particular deveria recorrer à justiça. E agora, de maneira bastante coerente, o legislador prevê a possibilidade de determinação de extinção do contrato por decisão arbitral. e também prevê a possibilidade de extinção consensual por sugestão de mediadores e conciliadores. Então, vejam que os mecanismos alternativos, eles também aparecem lá no 138, quando nós falamos de extinção contratual. Há uma série de questões aqui que a gente pode discutir. Por exemplo, a lei não define uma ordem hierárquica para o uso desses mecanismos. Eu acho que deve haver uma ordem, não hierárquica, perdão, mas uma ordem de prioridade, me expressei mal. Acho que deve haver uma ordem de prioridade. Eu acho que não é adequado que se utilize de imediato, por exemplo, num contrato, a arbitragem. Tem muita gente aí querendo ser árbitro, muita gente querendo vender uma boa arbitragem, mas se nós pensarmos pelo lado da administração pública e das partes contratantes, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a arbitragem não é um bom caminho para qualquer solução. A arbitragem custa e custa muito caro. Então, tomem cuidado ao prever o uso de arbitragem para qualquer tipo de conflito contratual. Esse é um erro, é uma armadilha. Não vale a pena. Então, embora a lei não diga, me parece, Joana, que nós precisamos trabalhar esses mecanismos, inclusive, na modelagem contratual num sentido de prioridades. O que nós vamos usar primeiro, o que é mais simples para depois usar os que sejam mais custosos e mais burocráticos. Certo? A lei também não fala, por exemplo, de distribuição dos custos de arbitragem, ela não fala de possibilidade de compromisso arbitral sem previsão, ela não traz as regras de credenciamento que eu mencionei, enfim, tem algumas coisas aí que faltam na nova legislação. Mas, apesar disso tudo, me parece, Jonathan, que nesse tema que você me ofereceu, nós temos muitas coisas boas na nova lei. E vou passar, até porque o nosso tempo é curto, já para o segundo tema, que é o capítulo subsequente a esse da solução de conflitos, e diz respeito às infrações e sanções administrativas. Eu pediria licença a todos os presentes, porque eu não tratarei das infrações e sanções penais. Eu não cheguei a fazer uma análise detalhada dessas infrações e sanções penais. O que nós temos que ter em mente é que agora a nova lei insere as infrações e sanções penais no Código Penal e há algumas elevações de sanções, inclusive, penais e alguns novos tipos criminais. E essa nova lei revogou de imediato toda a parte sancionatória penal da lei 8666. Então, embora nós possamos por esses dois anos optar pelo regime da 8666, nós não poderemos mais utilizar aqueles tipos penais que estavam na legislação passada. Mas, enfim, esse é um breve comentário sobre a legislação penal que não é o meu foco aqui. Meu foco é a questão da infração e da sanção administrativa. Eu diria que, ao contrário de outros assuntos que são tratados nessa legislação, nós temos muitos avanços nessa matéria. Durante essa semana toda, eu não acompanho as palestras, mas eu tenho a impressão de que muitos professores devem ter criticado essa nova lei porque ela repete o que já existia, porque ela não traz grandes avanços e assim por diante. No entanto, eu tenho a impressão de que no tocante às infrações e sanções, nós temos alguns pontos que merecem destaque. Eu vou separar as minhas considerações rapidamente em três tópicos. Vou mencionar de início alguns avanços sobre as infrações administrativas. Em segundo lugar, falarei sobre as sanções administrativas e, para fechar aqui essa breve exposição, falarei sobre o processo administrativo. Em relação às infrações administrativas, que agora constam do artigo 155, nós temos alguns pontos interessantes. Em primeiro lugar, o legislador sistematizou o rol das infrações. Isso é um avanço. Nós não tínhamos um detalhamento dos tipos infrativos na legislação anterior. Havia um artigo falando de mora, havia um artigo falando de inexecução contratual, mas nós não tínhamos um detalhamento dos comportamentos infrativos. O que é muito desejável diante da tipicidade e da segurança jurídica. Então, a sistematização me parece positiva no artigo 155. Há uma menção também nova às infrações de corrupção e licitações. Nós sabemos que a lei de corrupção é muito recente, portanto, a legislação antiga não fazia nenhuma menção à corrupção nesse sentido atual da lei anticorrupção, mas agora há um inciso, que é o último inciso lá do 155, que faz remissão direta ao artigo 5º da lei anticorrupção. Então, nós temos aí uma interligação dos sistemas de contratação e de combate à corrupção, que não aparece apenas aí no 155, mas também em inúmeros outros dispositivos como que trata do acordo de leniência. Nós temos também, pessoal, uma indicação mais precisa de quais sanções devem ser aplicadas para cada tipo infrativo. No passado, as infrações e as sanções ficavam soltas, largadas, então, cabia ao administrador público conectá-las. Então, nós não sabíamos exatamente, olha, o que pode acontecer comigo como contratado se eu cometer uma infração, né? Nós tínhamos esse ambiente de imprevisibilidade. essa lei é mais clara nessa matéria, porque ela diz exatamente, olha, advertência só cabe aqui para o inciso primeiro, depois, multa, cabe para todas as situações, impedimento para situações dos incisos tal a tal e inidoneidade também. Então, vejam que há mais clareza, mais previsibilidade. E, Jonathan, eu incluiria ainda para falar de infrações uma menção a um artigo que não está nesse capítulo, mas que me parece interessante. A inexecução, pessoal, além de ensejar sancionamento administrativo, de acordo com o artigo 88, entrará nos registros cadastrais. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A lei fala em vários momentos do desempenho do contratado e amarra o desempenho do contratado com a sua avaliação em novas licitações. Isso é um ponto muito interessante. Então, vejam, essa lei prevê o registro cadastral, que também é um procedimento auxiliar, e diz que no registro cadastral nós teremos informações sobre o desempenho daquele fornecedor em contratos anteriores. E esse desempenho, inclusive as sanções que sofreu, serão fatores levados em conta para fins de desempate ou para análise de proposta técnica em licitações de melhor técnica ou em licitações de preço e técnica. Alguém pode me dizer o seguinte, poxa, professor, mas nossa, não vai ter impacto nenhum essa previsão, porque afinal, se nós olharmos as licitações do Brasil, nós veremos que menos de 1% das licitações são licitações por melhor técnica ou por preço e técnica. Eu concordo plenamente, eu acho que o impacto não vai ser gigantesco, porque o desempenho não vai entrar em licitações de menor preço, maior desconto. Mas acho que é positiva essa previsão do legislador que agora inclui um cadastro de atesto, esse é o nome, cadastro de atesto de cumprimento de obrigações anteriores no Portal Nacional de Contratações Públicas. Segundo ponto, vamos olhar um pouquinho aqui para os avanços em relação às sanções. Eu falei das infrações, vou falar um pouquinho das sanções. O que me parece que avançou? Então, vejam, nós temos as mesmas quatro sanções, advertência, multa, impedimento para licitar ou contratar e inidoneidade. Então, vejam que o rol das sanções não foi modificado, está certo? Porém, há uma majoração das sanções, principalmente das sanções de impedimento e de inidoneidade. Então, essa lei é mais rígida, porque o impedimento vai até três anos e a inidoneidade de três a seis anos, que é um tempinho bem razoável, né? Então, vejam que há uma majoração aí das sanções. Agora, para falar de coisas positivas para o contratado, essa lei tem uma preocupação muito maior que a anterior com a segurança jurídica. E isso também aparece aqui no sancionamento pelo fato de que o legislador reconheceu expressamente critérios de dosimetria. Nós não tínhamos critérios de dosimetria para essas sanções e agora nós temos. Então, o artigo 156, parágrafo 1º, traz critérios de dosimetria da sanção. E, inclusive, a lei fala de valores mínimos e máximos para as multas. Vejam que interessante, a multa não pode ter valor inferior a 0,5% do valor do contrato nem valor superior a 30% do valor do contrato. Então, nós temos um piso para a multa e um teto para a multa. E temos também, em favor dos contratados, uma restrição da aplicação de inidoneidade. Por quê? Para aplicar inidoneidade no lugar do impedimento, é preciso que a infração seja grave. E, além disso, nós sabemos, essa lei repete anterior, não é qualquer autoridade que poderá aplicar inidoneidade. Inclusive, essa lei explicita as regras de competência para aplicação da inidoneidade. Bom, mais um pontinho aqui importante em matéria de sanções. O artigo 163, parágrafo único, e outros dispositivos valorizam muito à adoção de programas de integridade por parte de fornecedores contratados pela administração pública. Então, vejam aqui, a integridade, ou melhor, a adoção de um programa de integridade pela empresa é um fator de dosimetria e, além disso, a adoção de programas de integridade aparece, lá no 163 que eu mencionei, como um elemento da reabilitação. A reabilitação está muito bem detalhada nessa lei e o programa de integridade aparece ali. E, Jonathan, para fechar, se me permite cinco minutinhos, eu vou falar de um último tópico que é o processo que eu chamo de processo sancionador contratual. nós temos que ter em mente que isso que nós chamamos de lei de licitações não é uma lei de licitações. Eu disse isso ontem até no IAST. É uma lei de contratações públicas. Por que eu digo isso? Porque dentro dessa categoria maior, contratação pública, nós não temos apenas os processos licitatórios. Nós temos inúmeros tipos processuais. Nós temos os processos licitatórios, nós temos os processos de contratação direta, nós temos os procedimentos auxiliares e muitos deles devem ser tratados como processo com direitos de defesa e contraditório. E temos ainda, dentro da própria lei, processos sancionadores, que a lei chama de processos de responsabilização, que é o mesmo nome que usa a lei anticorrupção. Fala de processos de responsabilização administrativa. Então, pessoal, primeiro avanço aqui. essa lei trata de maneira bem mais detalhada do processo de responsabilização que as legislações, que as leis, perdão, anteriores. Isso é um ganho enorme, tanto para os contratados, que agora sabem como esse processo deve ser conduzido, quanto para a administração pública. Eu já vi gestores serem punidos por improbidade porque não tinham sancionado um contratado que desempenhava mal as suas obrigações. Mas esse gestor, no caso, até que eu vivenciei, ele tinha um problema grave, ele não conseguia, a partir da lei de licitações, entender como é que ele tinha que conduzir esse processo. E eu vivi cenas engraçadíssimas em que o gestor perguntava para o promotor, para a promotora, no caso, mas como é que eu faço isso? E a promotora, eu também não sei. como é que eu conduzo um processo de responsabilização por infração contratual. A lei anterior era muito pobre nessa matéria. E essa lei tem uma preocupação processual. Eu acho que essa, Jonathan, é a maior inovação dessa lei. É esse zelo com normas de caráter processual para que, efetivamente, a administração pública possa apurar infrações contratuais e para que o contratado tenha o seu direito de ampla defesa efetivamente garantido. Então, a lei apresenta os prazos de defesa. Ela traz até normas de contagem de prazo lá no final, nas disposições finais. Essa lei prevê agora explicitamente a leniência. É verdade que essa previsão também não é das melhores, porque essa lei não detalha a leniência, mas ela faz referência à leniência da lei anticorrupção. E a lei anticorrupção, como nós sabemos, no artigo 17, já falava de leniência para infrações de licitação. Depois, para quem quiser, eu não sei se todo mundo aqui tem familiaridade com a leniência, mas para quem quiser, depois eu posso explicar melhor o que é a leniência, como é que funciona esse acordo. A lei também, vejam que interessante, prevê apurações conjuntas de infração. Por quê? Porque nós sabemos que até nessa sanha de combater a corrupção no Brasil, nós tivemos uma multiplicação das responsabilidades, de esferas de responsabilidade, inclusive com normas legais que permitem responsabilidade múltipla. Responsabilidade múltipla. Peguem, por exemplo, a lei anticorrupção. A lei anticorrupção diz muito claramente o fato de a empresa ser punida administrativamente com as sanções da lei anticorrupção não afasta a possibilidade de punição pela lei de licitações, pela lei de improbidade, pela lei de defesa da concorrência. Então, quer dizer, nós podemos ter uma infração e três, quatro processos administrativos correndo paralelamente para apurar aquela mesma conduta. O que gera um problema grave de insegurança jurídica. E a Lindby até, conhecendo esse fenômeno, tentou trazer algumas normas para equacioná-lo, dizendo que a aplicação de uma sanção pelo mesmo comportamento que já foi apurada em outro processo deve também levar em conta a sanção do processo anterior. Mas a Lindby não deu conta de resolver o problema. Então, nós precisamos, no Brasil, caminhar para lidar com essa questão da responsabilidade múltipla. E é interessante aqui, Jonathan, porque a lei nova diz o seguinte, se eu tenho uma infração contratual que configura simultaneamente, ou melhor, vamos dizer corretamente, se eu tenho um comportamento que aparentemente seria uma infração contratual e também uma infração por corrupção, diz o legislador, não se conduzirão processos sancionadores paralelos, nós teremos apenas um único processo sancionador unificado, isso é um grande avanço para a segurança jurídica. Por quê? Porque antes eu podia ter um processo com base na lei de corrupção que, por exemplo, chegaria a uma conclusão de absolução por falta de provas e outro processo que chegaria a uma conclusão por condenação, enfim, isso era muito complicado. E nós não temos regras no processo administrativo brasileiro que lidem bem com a questão da comunicabilidade interadministrativa. Nós temos regras que falam de comunicabilidade do penal para o administrativo, do civil para o penal, aí tudo bem. Mas nós não temos um ordenamento que responde satisfatoriamente a questão da responsabilidade administrativa múltipla. Aliás, gente, vamos falar a verdade, nós não temos no Brasil nem livro, nem manual, nem curso de direito administrativo que trate desse tema. Por quê? Se nós abrimos os manuais que nós usamos na graduação, nós perceberemos que quando nós chegamos do tema da responsabilidade, qual é a responsabilidade que os autores nos mostram e nos ensinam, é a responsabilidade civil extra-contratual do Estado. Eu desafio vocês a me mostrarem um manual brasileiro que tem um capítulo para falar de responsabilidade administrativa, não de responsabilidade civil extra-contratual com base no 37 parágrafo 6º. Percebam que a gente tem uma tradição doutrinária, inclusive, lacunosa nessa matéria. Então, a lei, na minha opinião, ela vai muito bem quando ela caminha nesse sentido de articulação dos processos sancionadores, principalmente do processo de responsabilização por corrupção e do processo por infração licitatória. E, para fechar, essa lei também traz dispositivos sobre um tema que já era polêmico antes, que é o da desconsideração da personalidade jurídica, principalmente aí para gerar confusão patrimonial ou para se desviar de alguma forma da legislação licitatória. Pessoal, eu sei que é muita coisa, então, aqui, o meu objetivo é muito mais panorâmico, mostrar para vocês o que eu acho que tem de novo e não comentar todos os artigos, né? mas eu fico à disposição da escola de governo, fico à disposição da plateia e, mais uma vez, parabenizo o prefeito, eu digo para vocês que é a primeira vez que eu vejo um prefeito num evento da escola de governo, eu fico muito feliz com isso, não é? As escolas de governo são essenciais para nós termos uma administração pública melhor, inclusive, prefeito, essa lei nova fala muito da necessidade de capacitarmos constantemente os agentes públicos, então, eu parabenizo, parabenizo o Jonathan, a Poliano, o pessoal todo aí da escola de governo e fico à disposição. Obrigado. Muito obrigado, professor, excelentes apontamentos e ponderações. Hoje eu tenho uma dupla incumbência, eu sou moderador e debatedor, eu iniciarei, esse debate, posteriormente, eu passo a palavra para o senhor e depois ao colega José Júnior. Eu vou iniciar o debate trazendo um nome de relevância para a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, mas que não é um publicista, se assim eu posso separar o público e o privado hoje em dia, mas é o civilista, o grande civilista, Antônio Junqueira de Azevedo. E eu vou trazer para chegar num ponto específico que me parece que é o dirigente dessa concessualidade administrativa. Nos seus escritos, ele dizia que no século XX o direito teve um grande problema, o problema do bando dos quatro. Os quatro eram a boa-fé, a ordem pública, a função social e o interesse público. e já lá no início deste século, ele até fez vários escritos, ministrou palestras, ele escrevia pouco, a gente sabe disso. E no meu segundo período de graduação, eu tive acesso e fiz a leitura desses escritos. E ele diz o seguinte, função social, a Constituição resolveu, sobretudo nos artigos 182 e 186. Boa-fé, a doutrina desnudou e com a diretriz da eticidade no Código Civil, o Código trouxe ela como cláusula geral e aqui eu quero fazer outra parte. A gente está falando de Antônio Junquero de Azevedo, mas a boa-fé nasce no direito administrativo com o princípio da confiança. Segundo, o terceiro, o terceiro elemento do bando, a ordem pública, ele falou que também tivemos uma separação de regra e princípio, de ordem pública, mas sobretudo isso foi resolvido quando a Constituição trouxe essa ordem pública de direção, que é a dignidade da pessoa humana e de proteção aos vulneráveis e aos mais fracos. E aí ele chegou no interesse público, que norteia a atuação administrativa. Ele falou, esse permanece um conceito axiológico formal. E, posteriormente, ele falou que no século XXI nós teríamos um problema com a dignidade da pessoa humana, mas ele trouxe isso materialmente objetivo. Pois bem, é um interesse público que me parece, professor, conduzirá à melhor escolha da, ou, à escolha da consensualidade dentro desses aspectos e desses meios consensuais, à melhor escolha deste debate de consenso. E hoje em dia, me parece que nós já temos um, uma definição, e aqui não uma definição fechada, de interesse público. O professor Fernando, no segundo dia de evento, ele trouxe muito bem isso, porque ele parte do conceito uno, único, fechado, muito objetivo, depois conceitos tipificados, e aí parte no conceito plural, que aí é o que me parece mais adequado, que seria a consecução dos interesses, dos direitos fundamentais. Eis a razão da administração pública, eis a razão da atuação administrativa. É o serviço objetivo aos cidadãos. e esse assunto de consensualidade também, ele, ele vem muito longe deste ano que nós estamos debatendo com essa inclusão novidadeira nas normas gerais de contratos administrativos, e o senhor muito bem disse, já na lei de concessões, passando pela lei de PPP, o próprio RDC trata disso e nós é o novo chegando. A lei de fato ela traz uma cláusula geral de soluções de controvérsia. Talvez o capítulo ficou equivocado, né? Porque, ora, se eu tenho como uma palavra central a prevenção, deveria soluções consensuais de prevenção e de resolução de controvérsias. Pois bem, também quero citar aqui aquele artigo do professor Diogo de Figueiredo Morena Neto, que ele trata dessa consensualidade. E, voltando para o interesse público, ele fala o seguinte, como eu revitalizei o conceito teórico, dogmático de interesse público, o interesse público deixou de ser o maior obstáculo para ser o aspecto essencial dessa administração pública pautada pelo consenso. Além disso, ele fala que a gente passa dessa relação de supremacia, de imperatividade administrativa para essa relação, e aqui, muito importante, e aqui eu já vou encerrando para fazer a pergunta ao senhor, para essa relação de ponderação. Em outro estudo de outra professora estudiosa no tema, parece que a dissertação de mestrado dela foi nesse aspecto, da professora Mariana Carnais, ela trata muito bem sobre o acesso de justiça e como vai chegando isso à concessionalidade administrativa. Eu quero dizer novamente que o acesso à justiça, ele está inserido dentro da administração pública como a busca pela melhor solução, pela melhor realização deste interesse público. E aqui eu volto ao interesse público. E no livro dela, ela traça um caminho que me parece muito ideal. Ela traz aquele tripé, aquele conceito tripartite, subdiário de proporcionalidade para indicar o caminho gestor. Olha, vamos lá, será que este meio, ele, primeiro, ele é adequado para evitar danos e danos à consecução dos interesses coletivos à consecução desses direitos fundamentais. Depois eu passo para a necessidade, é de fato necessário e aí eu caio na proporcionalidade de sentido estrito no caminho mais próximo da própria ponderação. E aí eu lhe pergunto, eu já tenho sanções, eu tenho infrações. Não tem na lei a palavra, ou melhor, a expressão, o instituto de termos justamente conduta. tratando-se de cláusula geral, eu poderia trazer esse instituto para essa relação contratual? E aqui eu não quero dizer só o termo de ajustamento de conduta, mas o próprio acordo de não perseguição, de não processualização administrativa, que é aí que muito se distancia da curva de leniense, porque a leniense pressupõe um processo. processo, né? Então, eu vou criar mecanismos que me aproximam de um processo vindouro. Não, vamos lá. Ou seja, eu poderia afastar para melhor solução, para melhor execução contratual, para melhor concepção dos interesses coletivos, dos direitos fundamentais, eu poderia afastar determinadas sanções fazendo um termo justamente conduta. E como seria para o senhor esse processo de ajuste? Ou seja, a constatação, proposta, negociação e execução. Não sei se eu me alonguei, mas eu passo agora a palavra para o senhor. Muito obrigado a todos. Jonathan, muito obrigado. Eu até pedi desculpa à plateia que eu não consegui acompanhar o bate-papo ao longo da fala, mas eu vou tentar resgatar depois algumas perguntas. Respondendo, Jonathan, bem objetivamente, a lei de licitações, assim como a antiga, ela não prevê os ajustamentos de condutas. Elas não prevê, essa lei não prevê o que a gente chama de TAC, né? Mas na esfera administrativa, que às vezes é chamado de compromisso, de ajustamento, de termo de ajustamento e assim por diante. A nossa lei de licitações, a meu ver, repete um pouco o erro que foi cometido quando se ditou a lei anticorrupção. Por quê? A lei anticorrupção traz o acordo de leniência, mas não fala de ajustamento de conduta. E o mesmo acontece aqui com a nossa lei de licitações. Nós temos referência breve à leniência, mas nós não temos nenhuma referência explícita à ajustamento de conduta. No entanto, quando se fala de conciliação e mediação, eu entendo que está aí embutido o ajustamento de conduta. Entendo que nós podemos fazer por aí, entendo, além disso, que esse ajustamento é perfeitamente possível com base no artigo 26 da Lindeby, porque prevê o compromisso para a resolução de irregularidades e conflitos, e também entendo que isso é possível com base na lei de mediação, que dá à administração pública um poder de firmar compromissos. Então, assim, muito objetivamente, é possível usar acordo de ajustamento da conduta do contratado? Me parece que sim, perfeitamente. O fato de a lei de licitações não ter mencionado esse acordo não significa que ele esteja proibido, porque nós temos normas gerais que o autorizam. Qual é a grande diferença do ajustamento de conduta para a leniência? Vejam, pessoal, a leniência é um acordo de cooperação instrutória. A leniência é um acordo feito pela administração com um infrator confesso que troca as provas que ele tem como infrator, como alguém que participou da infração, por um abrandamento das sanções. E, portanto, a leniência é um acordo que se acopla ao processo administrativo de responsabilização. É por isso que, utilizando a terminologia italiana, da lei de processo administrativo italiana, nós falamos que a leniência é um acordo integrativo do processo, porque ela se acopla ao processo e vai até o final do processo e o colaborador é sancionado e tem as suas sanções mitigadas. Tomem cuidado. Quem é o leniente? O leniente não é o infrator. O leniente é o Estado. É o Estado que age de modo mais brando. Leniência significa brandura. Diferentemente, os acordos de ajustamento são acordos que são realizados para quê? Para que o comportamento suspeito seja corrigido ou definitivamente suspenso. O ajustamento pode desembocar nessas duas soluções, ou numa correção do comportamento ou numa total interrupção do comportamento. O ajustamento, diferentemente da leniente, não é um acordo integrativo, é um acordo substitutivo. Por quê? Porque o Estado abre mão de verificar se aquele comportamento é lícito ou é ilícito. Por isso que nós não temos nenhum problema em relação ao princípio do interesse público. Alguns autores falavam que acordos são incompartidos com o interesse público, mas eu acho que isso no Brasil já está completamente superado. Por quê? Porque se chegou à conclusão, numa perspectiva utilitarista, de que é melhor resolver o problema do que ficar discutindo por meses ou anos se o comportamento é lícito ou ilícito. Então, se eu já posso resolver imediatamente o problema sem gastar, sem ter que fazer processo sancionador, sem ter que buscar prova, até porque aquele processo sancionador pode não achar prova nenhuma e aí nós vamos ter que caminhar para uma absolução por falta de provas. Então, é muito melhor já conversar com o acusado para que o acusado ajuste o seu comportamento. Então, vejam, não confunda leniência, que é acordo integrativo de cooperação instrutória com o acordo substitutivo, que é o ajustamento de conduta. Então, Jonathan, não está previsto, mas entendo perfeitamente aplicável nessa matéria. Algumas pessoas perguntaram umas coisas que eu vi aqui, eu não peguei todas, mas eu vou só responder duas que eu observei rapidamente. Mudou algo em relação à pandemia, não é? Alguém me perguntou isso, perdoem, que eu já perdi os nomes. Tem uma modificação que pode ser útil para a questão da pandemia quando nós pegamos a dispensa de licitação na nova lei. A lei anterior falava de dispensa por até 180 dias, essa lei é diferente, porque ela fala de dispensa em caso de calamidade pública por um ano, então ela aumentou o prazo para essa dispensa. Ela continua vedando a prorrogação desse contrato, mas vejam que essa lei, embora tenha aumentado o prazo, ela é um pouco mais restritiva, porque ela também diz que se nós fizermos uma segunda contratação por calamidade, a empresa que foi contratada no passado não pode ser novamente contratada. Então, respondendo a essa pergunta que eu vi, sim, houve algumas mudanças que podem ser importantes para o tratamento da pandemia. E alguém perguntou da comissão, da comissão do processo de responsabilização e se existe a previsão de um jurista na comissão. Esse é um... Eu sempre... Eu adoraria que tivesse essa previsão, mas efetivamente não tem. Essa lei é melhor que a anterior, porque ela diz que nós temos que ter uma comissão do processo de responsabilização com pelo menos dois membros estatutários ou, na falta de estatutários, empregados públicos que tenham uma certa experiência, acho que três anos na administração, alguma coisa assim. mas nós não temos uma previsão de obrigatoriamente se realizar ou se montar comissão permanente, nem necessariamente uma previsão de que os procuradores necessitem participar dessas comissões. Mas eu acho que eu perdi várias perguntas, enfim, fico à disposição. Nós vamos retomá-la. Agora eu passo a palavra ao segundo debatedor, José Júnior Alves da Silveira, procurador municipal, encarregado de auditoria e controle, mestre em direito pela Universidade Federal de Berlândia, José Júnior, JJ, com a palavra. Olá, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Inicialmente, eu quero cumprimentar o nosso prefeito, prefeito Rodelmo Leão, que foi ativamente todos os dias desse evento aqui durante essa semana. Por meio dele, eu estendo meus cumprimentos a todos os colegas, servidores da Prefeitura Municipal de Berlândia, que têm muita admiração e muito respeito por todos vocês. Cumprimento os demais participantes dos outros municípios e instituições. nós ficamos muito felizes com a presença de todos vocês. Cumprimento também, parabenizo a Escola de Governo, igual o professor Tiago Mahara falou, pela realização desse primeiro ciclo de estudos sobre a nova lei de licitação, que é a que eu faço na pessoa da doutora Poliana. Não é fácil organizar um evento dessa grandeza, reunir tantos nomes de peso sobre contratações públicas, representantes de várias instituições, de vários órgãos. Nós, vocês aí, conseguiram reunir membros do Poder Legislativo, do Ministério Público, Tribunais de Contas, Advocacia Pública, Privada e tantos outros. Então, foi uma semana muito intensa, de muito aprendizado e, mais uma vez, vocês estão de parabéns. E hoje eu me sinto honrado aqui de participar desse painel virtual junto com o professor doutor Tiago Mahara, um dos maiores expoentes e referência do direito administrativo do país. A sua participação, professor, e essa irretocável palestra proferida brilhantou muito o nosso evento. E, como diz o nosso prefeito Adelmo Leão, ele está sendo fechado com chave de ouro. Parabéns, professor. Fico feliz de compor a mesa aqui com o meu amigo doutor Jonathan Cândido Félix, que é um grande estudioso da matéria e retocável também na sua ponderação, Jonathan. Professor Tiago Mahara, eu acredito que esse movimento, acho que o simples fato de a gente ter a edição de uma nova lei de licitação, já é o suficiente para colocar em evidência o microsistema de licitações e contratos. De resgatar o prestígio, o quão relevante essa matéria é para o dia a dia da administração pública. Como diz o professor Rony Charles ontem, licitação é tudo. Licitação é tudo. a grande maioria das políticas públicas, se não todas, depende da licitação e dos contratos para se tornarem efetivas. E a nova lei de licitação resgata esse prestígio. A relevância dos órgãos de compra, de quem trabalha com essa matéria no dia a dia da administração, quando fala da criação de agente de contratação, dos fiscais do contrato, de gestão por competência, de fazer isso aqui que a escola de governo está fazendo a semana em toda, que é promover a capacitação permanente desses profissionais. E aqui, doutora Poliana, eu acho que esses ciclos de debate, palestras e cursos que serão oferecidos pela escola de governo, eles vão contribuir muito para o aperfeiçoamento das contratações públicas do nosso município. E quem que vai ganhar com tudo isso? Vai ser o cidadão lá na ponta que vai ter uma melhor prestação do serviço público. Professor Tiago, eu acho que a nova lei de licitação, igual o senhor colocou aí no início da sua fala, ela traz muitos mecanismos para uma relação contratual mais equilibrada, mais consensual, mais estável, reforça aquela ideia, né, professor, de uma administração pública mais horizontal, mais próxima do particular, que vê o particular como um verdadeiro parceiro, um colaborador e não como inimigo. Olha só, a lei dá a entender que o legislador aqui, ele tira um pouco a administração pública do pedestal e traz aqui uma relação mais equilibrada, mais menos verticalizada, como era com a antiga lei 8666. E no capítulo, no título lá dos contratos administrativos, dá para perceber que ela foi uma lei bem mais analítica, trouxe muitas normas aqui em relação à contratação pública, tanto é que na lei 8666, nós temos 26 artigos que tratam de contratos administrativos. Na nova lei, nós temos 70 artigos, então, bem mais analítica, bem mais pormenorizada, trazendo muito mais regras para a administração pública, e isso, no meu entender, é muito importante para manter essa, tentar trazer aqui reforçar esse equilíbrio, essa consensualidade e estabilidade na relação contratual. Isso é extremamente relevante. Tem um ponto das soluções consensuais de conflitos que o senhor muito bem abordou, que a minha pergunta vai ser feita sobre esse tópico, eu tinha elaborado até outras perguntas, mas o senhor tocou no tema aqui, numa questão que eu achei excelente, eu não tinha pensado nela ainda, então, a minha pergunta inicial vai ser essa, se houver tempo e o moderador me permitir posteriormente eu farei outra pergunta, mas a minha pergunta aqui que me chamou atenção na sua fala, professor Tiago, foi a seguinte, quando quando nós elegemos uma cláusula compromissória, escolhemos como meio de resolução da controvérsia a arbitragem em um determinado contrato, surge uma questão para a administração que é contratar a Câmara de Arbitragem, essa, quando surgir a necessidade da administração pública acionar a arbitragem, ela vai ter que contratar a Câmara, e o senhor colocou que no decreto federal eles trazem lá a modalidade de credenciamento e eu achei muito interessante com critérios objetivos, isonômicos de criação da escolha dessa Câmara de Arbitragem, até por esse grande número, depois de coach, o que os outros profissionais, igual o senhor falou, são árbitros no município, no Brasil, então há uma preocupação tanto por parte da administração pública, quanto do mercado, do particular, é saber qual Câmara que vai julgar o meu processo, a minha controvérsia, caso ela surja durante a execução do contrato, eu, administração pública, eu, particular, não quero qualquer árbitro aqui decidir no meu processo. E aí, a modalidade de credenciamento que a União usa, eu acho que para a estrutura da União, que tem inúmeros contratos aí, que já utiliza a arbitragem, ela é mais factível, você tem ali ao longo do tempo, controvérsias surgindo, você aciona ali uma Câmara credenciada, depois outra, de acordo com os parâmetros estabelecidos no credenciamento. Agora, outros entes menores, talvez se a gente for pensar em município, eu vou ter uma situação de eu ter um único contrato com a cláusula arbitral. Se eu eleger o credenciamento, pode ser que eu não consiga ali despertar o interesse de câmaras arbitrais, sérias, de trazer documentação, ficar renovando, pois eu tenho um contrato no município, pode ser que surja controvérsia ou não, depois ficar atualizando essa documentação e eu não tenho interessados nesse credenciamento. Então, por isso, eu já vi vários contratos que, na cláusula compromissória, eles já elegem a Câmara de Arbitragem. para solucionar isso aqui, caso seja necessário, a Câmara Empresarial do Brasil, instalada em São Paulo. Então, já vi alguns contratos que já trazem essa Câmara. Nesses casos aí, a questão é, professor, surgindo a necessidade de acionar a Câmara de Arbitragem. Essa cláusula contratual que já previu a Câmara, ela é fundamento suficiente para eu fazer uma contratação direta com essa Câmara, fazer uma inexigibilidade de licitação, até porque o meu contrato já elegeu a Câmara X e agora, na hora de acionar, eu não tenho outra opção enquanto administração pública. Então, seria essa a questão. Obrigado. José Júnior, é um prazer também estar aqui dividindo essa mesa com inúmeros estudiosos do direito público, também do direito privado, pelo que eu vi do Jonathan também, conhece os doutrinadores todos aqui, inclusive o professor Junqueira. Vamos lá à sua pergunta. A lei, tanto a lei de arbitragem alterada recentemente, recentemente, nos últimos anos, quanto à nova lei de licitações, não estabelecem detalhes sobre seleção da Câmara para a administração pública. Não temos nessas leis normas para administração pública a respeito da escolha. O que nós temos são normas regulamentares, como a norma prevista no decreto de 2025. E o que o decreto diz é o seguinte, a regra geral é que a AGU, no âmbito da União, faça um credenciamento prévio das Câmaras. E se o contrato não tem a previsão da Câmara, o que ocorre muito frequentemente, pode-se optar por uma das Câmaras credenciadas. E para se credenciar, essas Câmaras têm que ter uma certa experiência, têm que ter alguns anos de funcionamento, e eu acho isso muito importante, José, porque nós temos efetivamente uma multiplicação de Câmaras Brasil afora. Eu não estou dizendo que necessariamente seja ruim, eu só estou querendo dizer que nós temos que ter cautela, porque nós temos profissionais muito sérios, mas nós temos, como em todas as atividades profissionais, alguns oportunistas. Então, nós precisamos separar o joio do trigo. Então, no âmbito da União, se diz o seguinte, a regra geral é o credenciamento pela GU e seleciona-se lá uma Câmara credenciada. Agora, existe também a possibilidade, e o decreto diz isso muito claramente, de se definir a Câmara no compromisso de arbitragem. Então, a cláusula compromissória, ou compromisso de arbitragem, podem definir a Câmara. Está certo? Então, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade de se buscar uma Câmara, especificamente naquele caso concreto. O que eu acho é que, no caso dos estados e municípios, esse assunto vai ter que ser regulamentado. E aí, penso eu, cada estado e município deve estabelecer os critérios que reputa adequados para a seleção dessas Câmaras. Mas eu não vejo problema, por exemplo, na falta de um credenciamento prévio, que se faça a escolha de uma Câmara. O que é importante é que as partes estabeleçam quais são, pelo menos, os critérios para essa escolha. não sei se eu respondi exatamente a sua indagação, mas o que eu quero dizer é que o ordenamento jurídico nos indica que, antes de fazer a escolha, eu tenho que ter critérios objetivos pré-definidos do que eu espero da Câmara arbitral. Então, a escolha não pode ser simplesmente por status, por fama, por amizade com árbitros. O que me parece é que, antes, a administração pública e também o contratado devem sentar e definir quais são os requisitos e as características da Câmara, características para resolver aquele conflito e, posteriormente, buscar as Câmaras que operem nessa matéria. No âmbito federal, também tem uma questão sobre os custos, porque o decreto federal diz que cabe ao contratado adiantar todos os custos da arbitragem e, posteriormente, de acordo com a decisão arbitral, esses custos serão repartidos. A nova lei de licitações, José, também não trata desse tema. Há uma lacuna. Então, me parece, mais uma vez, que o regulamento terá que definir essas questões. Ah, mas e se nós não tivermos regulamento? Bom, aí o ente contratante, juntamente com o contratado, deve entrar em consenso sobre essa questão. Então, há solução, há solução para se resolver o problema. O que não se pode fazer é selecionar a Câmara por um critério subjetivo. Isso é impossível. Isso é ilícito. É preciso que seja motivada a seleção. Me parece que quando a lei afirma que a seleção deve ser objetiva, implicitamente está dizendo no legislador que, olha, deve-se explicar por que determinada Câmara foi escolhida no caso concreto. Eu não sei se respondi. Havia alguma outra questão, José? Não sei se perdiu uma segunda questão. Ele tem várias, né? Essa foi satisfeita. Eu vou, professor, passar algumas perguntas que estão no bate-papo e, posteriormente, se antes das 21 horas tivermos tempo, o Zé faz outra pergunta que ele trouxe para o senhor. Beleza? Então, a Juliana pergunta, o professor entende que o aumento de prazos de defesas, provas, não aumentou a burocracia e dificultou a apuração? Entendo que não. Na verdade, esses prazos... É que agora, acho que a Juliana, Juliana, não é? deve estar se referindo ao prazo de 15 dias úteis, porque tem um prazo em dias úteis na legislação, mas me parece que é positiva essa modificação no sentido de prever quem deve conduzir a comissão processante, qual deve ser o prazo de defesa, quais são os prazos para interposição de recursos. Aliás, eu acho que até faltaram alguns prazos, se não me engano, não tem previsão de prazo de decisão, enfim, algumas coisas faltaram ali, a gente tem que usar uma analogia interna para resolver, mas me parece positivo. Esse processo é lento por natureza, porque toda discussão que não se resolva de maneira tranquila por mediação, conciliação ou pelo comitê tende a se prolongar, mas isso também não vai impactar o contrato, o andamento do contrato, os processos vão correr paralelamente. Eu não acho negativo, não, eu acho que essa lei avançou bem ao tratar do processo sancionador. Obrigado, professor. Agora a pergunta do Sandro Miranda. O inciso 4 do artigo 155, que trata como infração deixar de entregar a documentação exigida para o certame, não equivale à inabilitação? Não seria dupla penalidade? É, eu vou voltar lá, eu confesso que achei essa infração bastante esquisita, não é? Porque mesmo que eu tenha me inscrito na licitação, apresentado lá, registrado minha participação, se eu não entrego a documentação, eu vou cair na inabilitação, eu não vejo como se punir um indivíduo porque não entrega a documentação. Eu confesso que fiquei com bastante dificuldade, até vou resgatar aqui o artigo, com bastante dificuldade de interpretar esse inciso quarto. Por quê? Porque se lido de qualquer maneira, esse inciso quarto vai afrontar completamente a Constituição, porque, por exemplo, eu tenho liberdade, mesmo que eu tenha liberdade de participar ou não da licitação, eu tenho liberdade de entregar os documentos e assim por dante. Então, não me parece que isso valha para qualquer situação. Talvez isso valha para o vencedor da licitação. Aí sim, nós sabemos que vale, mas nós temos que fazer uma leitura restritiva desse inciso quarto. Acho muito boa essa pergunta. Ele está muito aberto, muito, muito, muito aberto. Parece um pouco a lei anticorrupção, tem coisas ali, meu Deus, tem frações ali previstas na lei anticorrupção que aceitam qualquer tipo de comportamento. Obrigado, professor. Agora a pergunta da Claudiana. Nos casos de identificação de indícios de abuso de direito, que me seja a desconsideração da personalidade jurídica no curso da licitação, fase de habilitação. O contraditório é exercido na própria fase recursal ou deve ter processo administrativo específico? Eu entendo que deve haver um processo administrativo paralelo que não comprometa o andamento da licitação para discutir essa questão. Porque é uma questão muito complicada, até a produção de provas a respeito dessa utilização indevida da pessoa jurídica é muito complicada. Então, me parece que deve haver um processo administrativo autônomo para se verificar se é o caso ou não de aplicar as sanções com a desconsideração da pessoa jurídica. Ok. Novamente, a Juliana. O senhor entende que as regras processuais de apuração da infração têm aplicabilidade imediata? Por consequência disso, as sanções administrativas também teriam aplicabilidade imediata, mesmo que não haja previsão expressa a elas, apenas para a parte penal? Vamos lá. O que aconteceu é o seguinte, a lei atual está convivendo com a legislação passada. Então, na hora de contratar, nós podemos ainda contratar com base na 8666. Se eu contrato com base na 8666 e eventualmente ocorre ou me chega a conhecimento um indício de infração, eu tenho que abrir o processo de apuração. A lei 8666, porém, não é uma lei que tenha todas as normas processuais, ela é muito lacunosa sobre isso. Então, como é que eu vou resolver essa lacuna? Eu vou resolver essa lacuna, a princípio, com o uso de leis de processo administrativo. Ah, professor, mas no meu município não tenho lei de processo administrativo para me dar esse suporte que permita conduzir adequadamente o processo sancionador. Eu posso usar a lei nova e as normas processuais da lei nova como referência para um processo sancionador baseado na lei 8666, que é a antiga? Posso sim, mas aí nós não teremos um caso de aplicação subsidiária da norma processual da lei nova. Nós teremos simplesmente um caso de integração de lacuna por analogia. Isso é muito interessante, essa pergunta da Juliana é muito boa, porque vejam, como o legislador prevê que os ordenamentos conviverão por dois anos, eu posso eventualmente até, na falta de uma norma subsidiária, usar a lei nova como fonte de uma norma que eu aplico analogicamente para resolver um caso da lei antiga. Juliana, muito boa a sua pergunta, entendo que sim, posso usar, mas não é um dever de usar, entenda bem, eu posso usar por analogia que é uma técnica de integração de lacunas reconhecida pela lei de introdução às normas do direito brasileiro. Obrigado, mais uma, da Marcelange. Quais cuidados deve ter o município para garantir a transparência ao longo do processo e na resolução dos conflitos frente à lei geral de proteção de dados? Olha, boa pergunta, eu não tenho aqui uma noção direta de como a lei de proteção de dados atinge essa questão, mas me parece que a utilidade da lei de proteção de dados nesse caso é muito pequena, porque vejam, nós temos a lei de acesso à informação e aqui nós estamos falando de poder sancionador da administração pública, nós não estamos falando de uma relação de administração com usuários, a lei de proteção de dados é muito mais pensada para relações comerciais, para usuários, embora ela tenha um corpo de normas sobre administração pública, então a regra é seguir aquilo que a gente já conhece, vejam, o processo sancionador é um processo sancionador que respeita o princípio da publicidade, mas não pode naturalmente gerar um dano à honra, à imagem, à vida privada e à intimidade das pessoas, no caso aqui do processo sancionador, nós poderíamos ter condutas de revelação de informações indevidamente antes da condenação que levassem a um dano à imagem ou à honra da pessoa física ou jurídica acusada no processo. Então, nesse caso, nós vamos aplicar simplesmente a lei de acesso à informação que diz que nós não devemos circular informações de pessoas que possam comprometer a sua imagem ou a sua honra. Então, o adequado nesses casos é não divulgar esses processos até a condenação. Eu posso divulgar que há uma apuração, mas não de maneira ou num sentido de gerar dano à imagem ou à honra das pessoas. A lei não chega a falar de sigilo em relação ao nome do acusado e até nem daria para falar de sigilo em relação ao nome do acusado porque eu sei que se eu tenho um contratado, todo mundo sabe quem é o contratado, eu não tenho nem como manter o sigilo desse contratado no processo sancionador. O que nós não podemos fazer é divulgar informações do processo sancionador como provas recebidas ou outros detalhes que fragilizem um acusado, por exemplo, que levem a uma antecipação da condenação ao desrespeito à presunção de inocência ou, por exemplo, uma divulgação de informação que seja sensível do ponto de vista econômico, porque nós temos que lembrar que também existem leis especiais que protegem informações econômicas. informações relativas a custos de produção, informações relativas a quantitativos de matéria-prima. Então, nós temos que ter uma preocupação na administração pública com implicações concorrenciais de divulgação de informações da empresa ou da pessoa acusada e também uma preocupação de não divulgar informações que violem a presunção de inocência e o pessoal hoje isso no Brasil é muito complicado porque nós temos visto isso vazam informações indevidas ou a autoridade até num sentido de conduzir a mídia para depois legitimar a sua decisão dissemina informações que geram uma condenação às vezes social da pessoa física ou jurídica e essa condenação social pessoal é por vezes irreversível e ainda que aquela pessoa seja absolvida os danos daquela condenação podem durar para sempre então ainda mais com mídia social nós tivemos uma potencialização dos boatos nós precisamos cuidar muito hoje para proteger a imagem proteger a honra e não violar a presunção de inocência eu conheço até pessoas que são estudiosos do direito são advogadas ou advogados e por vezes até sem intenção sem consciência reproduzem notícias de processo acusatório sem que a pessoa tenha sido condenada sem que a pessoa sequer tenha se defendido nós temos que tomar muito cuidado com isso porque as redes sociais potencializaram as informações e hoje em muitos casos uma acusação mal divulgada acaba equivalendo a uma condenação perpétua inclusive muito obrigado novamente agora a pergunta de João Paulo Gouveia aproveitando a pergunta da Juliana se o edital é feito com base na lei federal 8666 bem como o contrato caso o contratado venha a cometer uma conduta prevista como penalidade na nova lei como proceder pois as sanções de contrato estão conforme a lei vigente a época 8666 isso se ele tem se ele tem um comportamento que é ilícito perante a nova mas não é ilícito perante a antiga é muito difícil isso mas enfim vamos pensar aqui hipoteticamente para responder a pergunta ele se guiará pela lei regente do contrato tá certo então o que guiará é a lei se aquele comportamento não é ilícito pela lei regente então ponto isso já acontece né pessoal porque mesmo com a nova lei que absorveu várias leis anteriores a lei 8666 a lei do pregão e a lei do RDC nós ainda temos muitas leis de licitações nós temos a lei dos contratos de publicidade governamental nós temos a lei das estatais então é possível isso inclusive no momento de hoje que nós tenhamos comportamentos que são infrativos perante uma determinada lei mas não o são em relação a outras então sempre o que importa é a lei regente do contrato em matéria de direito sancionador nós temos quatro regrinhas básicas que são muito importantes os alemães gostam de falar isso em latim a lex certa ou seja a legislação tem que ser precisa tem que ter a tipicidade aquele que é acusado de algo tem que saber que seu comportamento poderia configurar um ilícito o que eles chamam de lex certa a lex scripta ou seja as normas de direito sancionador devem ser escritas a lex estricta ou seja nós não devemos interpretar ampliativamente o direito do sancionador e não devemos fazer analogia nessa matéria eu falei agora um pouco de analogia para a norma processual aí sim mas analogia para infração e sanção não tá certo e o mais famoso dos mandamentos a lex prévia né ou seja a previsão da infração e da sanção devem ser a previsão deve ser anterior a prática do comportamento então lex certa lex scripta lex estricta e lex prévia são quatro regrinhas que é muito importante ter em mente toda vez que nós falamos de punição inclusive na esfera administrativa obrigado professor aproveitando o tempo antes de passar a palavra novamente para o Zé Júnior tratando-se de norma processual e o professor Rony Charles disse isso muito bem ontem não haveria na nova lei algumas normas materialmente específicas que processuais essas que estão sendo aqui debatidas que fugiriam a legislação de regras gerais para licitações e contratos por exemplo uma comissão com dois servidores efetivos e assim por diante vamos lá muito boa pergunta vamos lá vamos começar pela constituição da república notem bem a constituição diz o seguinte o congresso nacional tem competência privativa para editar normas gerais sobre contratação pública em todas as suas modalidades eu disse anteriormente que nós não podemos tomar a expressão contratação pública como sinônimo de licitação contratação pública é um conceito maior mais amplo que abrange a licitação a contratação direta os procedimentos auxiliares e os processos punitivos a lei de licitações portanto é uma lei de contratação pública é uma lei que trata desses processos e a constituição ao falar que o congresso legisla sobre esses processos está dando ao congresso a constituição a falar disso está dando ao congresso a competência para definir normas processuais administrativas pode parecer estranho isso por quê porque na compreensão predominante no Brasil o processo administrativo faz parte da autonomia federativa isso é verdade e continua sendo assim no entanto para contratações públicas especificamente não porque aí nós temos uma exceção então a regra geral é a administração pública cria suas normas de processo administrativo mas para processos administrativos de contratação pública ela respeita as normas gerais dadas pelo congresso qual é o problema dessa lei o problema e aí Jonathan me parece que o legislador poderia ter avançado o problema é que essa lei mantém o erro da lei 8666 de não diferenciar o que são normas gerais e portanto normas nacionais aplicáveis aos três entes da federação e o que são apenas normas federais ou seja normas de contratação pública que foram pensadas apenas para a união eu digo que o legislador mandou mal entre aspas para usar essa expressão mandou mal ou como gostam os juristas andou mal porque já tínhamos leis de contratação pública no Brasil que faziam essa distinção e geravam mais clareza e previsibilidade no sistema exemplo a lei das parcerias público-privadas as leis das parcerias público-privadas é uma lei de contratação pública que contém normas gerais mas também contém um conjunto de normas federais e o legislador muito precisamente nessa lei separou o conjunto de normas gerais do conjunto de normas meramente federais e a lei nova não faz isso então Jonathan nós vamos passar pelo mesmo martírio que nós passamos nos últimos 30 anos que é o de levar ao judiciário essas questões para que o judiciário nos diga se por exemplo a lei que prevê a ausência de licitação para doação de bens públicos é ou não a norma que prevê dispensa de licitação para doação de bens públicos é ou não uma norma nacional ou só uma norma que se aplique aos bens federais eu acho que foi uma pena o legislador poderia ter feito essa separação mas não fez agora não vejo um problema Jonathan de o congresso criar normas de processo administrativo excepcionalmente nas situações em que a constituição o autoriza ou seja para processos não só de licitação processos de contratação pública excelente Zé com a palavra uma pergunta para a gente caminhar para o encerramento professor Thiago Mahara falar um pouco falar sobre sanção administrativa o 104 ele traz uma uma obviedade que toda sanção deve ser motivada ponto o artigo 156 ele traz o rol das sanções que o legislador escolheu as quatro advertência multa impedimento de licitar e declaração de inidoneidade essas quatro o artigo seguinte o 157 fala que para a aplicação da penalidade de multa deve ser facultada defesa no prazo de 15 dias no artigo 158 fala que para a aplicação das sanções de impedimento de licitar e declaração de inidoneidade que são as duas mais graves deverá ser aberto o processo de responsabilização conduzido por comissão etc a questão é e para aplicar advertência então não preciso garantir contraditória ampla defesa como que eu interpreto isso com o inciso 55 do artigo 5º da constituição federal professor vamos lá é uma ótima observação porque realmente se nós olharmos o artigo 157 158 ele não faz previsão ou menção José como você disse ao 156 inciso primeiro que é exatamente o artigo que trata da advertência entendo porém que a advertência continua sendo sanção e sendo sanção ela deve ser aplicada somente após um processo administrativo eu não posso aplicar uma sanção sem direito de defesa isso é completamente inconstitucional talvez o legislador tenha confundido advertência com orientação porque existe efetivamente situações em que a administração diz o seguinte aliás faz parte da boa fé na relação contratual olha você não está executando o contrato como deveria então estou te avisando aqui que não está executando corretamente por favor corrija isso faz parte da boa fé até avisar o que não está conforme para que a pessoa tenha a chance de corrigir sem a necessidade de se abrir um processo sancionador voltando um pouco ao que o Jonathan falou de se fazer um ajustamento ali de conduta pela conversa por uma simples conversa o fiscal do contrato diz entendo que essa cláusula não foi cumprida aqui por favor corrija isso preciso de processo sancionador aí não porque isso não é advertência num sentido sancionatório então talvez José eu tenho essa impressão a sua pergunta é muito boa porque realmente faltou ali o inciso primeiro eu tenho essa impressão de que o legislador ou falhou ou confundiu essa orientação esse diálogo esse ajustamento como o Jonathan mencionou com uma advertência que é uma sanção e como sanção essa advertência vai parar no registro cadastral vai parar no portal nacional de contratações públicas vai ser considerada na avaliação de desempenho anterior então nós temos que interpretar esses artigos conforme a constituição e aliás aproveitando essa pergunta do José que é muito boa porque realmente quando eu li o 157 e o 158 eu não entendi a necessidade dessa diferenciação por comissão e assim por diante porque a multa também pode ser extremamente pesada a multa pode gerar complicações muito grandes então por que tratar a multa de maneira distinta em termos processuais eu confesso José que não concordo eu acho que o o cento perdão né o o 157 deve ser preenchido com as determinações que constam dos parágrafos do 158 na medida do possível obrigado professor vou reiterar nossa gratidão pela pronta manifestação de anuência com a participação esse conteúdo acadêmico foi certeiro nessa última noite de eventos eu vou abrir a palavra para o senhor para considerações finais e posteriormente eu chamo a secretária de governo e comunicação Ana Paula para fazer um encerramento oficial do nosso primeiro ciclo por favor professor considerações finais muito obrigado Jonathan José Ana Paula obrigado é uma sempre uma satisfação voltar ao Uberlândia ainda que virtualmente eu só estou um pouco chateado porque sempre que eu vou ao Uberlândia a professora Shirley me presenteia com um pacote de doces mineiros e dessa vez não tenho doce mineiro por conta da pandemia mas fico muito feliz parabenizo a escola de governo é muito gratificante ver um município dando exemplo com a sua escola de governo promovendo o conhecimento e o debate não só em Uberlândia mas para o Brasil inteiro é um sucesso é um sucesso esse evento eu não sei se esse número está errado mas eu estou lendo aqui 390 pessoas e vi um 400 eu não sei falei nossa então é um sucesso parabéns a vocês todos e contem comigo no que precisar sempre que me chamam para colaborar com a administração pública eu tenho a maior satisfação de atuar obrigado obrigado professor então eu convido agora a secretária de governo e comunicação do município de Uberlândia Ana Paula grande entusiasta da escola de governo grande entusiasta do conhecimento conjuntamente junto com o prefeito Adel e que propiciou nos propiciou nos deu liberdade para construir este evento por favor secretária com a palavra boa noite a todos boa noite professor Thiago Mahara adoramos a palestra estou aqui ao lado do prefeito e ele pediu que fizesse encerramento do evento levando a todos os participantes nossos parabéns obrigada parabéns ao Jonathan a Poliana ao Wilson ao Modesto o Zé Júnior e todos os participantes debatedores aos palestrantes que abrilhantaram o primeiro ciclo deste evento maravilhoso e para o pessoal da escola de governo é bora trabalhar né porque tem que continuar e o conhecimento a gente não tem muito que aprender ainda então agora está com vocês né Jonathan a Poliana para tocar isso aí para frente prefeito manda um abraço parabéns a todos e é isso aí uma boa noite um excelente evento obrigada pela participação das cidades daqui do entorno Tavoliano Ituiotaba Campina Verde Prata Araxá as cidades do sul de Minas e as foras do estado também né as cinco regiões do Brasil estão aqui representadas no nosso evento isso é muito bom e é muito importante a gente ter conhecimento aprender cada vez mais para que a gente possa aplicar de conhecimento e sabedoria para que a população e o cidadão sempre saia ganhando no final isso é que é importante muito obrigada a todos boa noite está encerrado o primeiro ciclo de estudos sobre a nova lei de licitação bom descanso o primeiro ciclo está o primeiro ciclo disse l l as o l as as